A CIDADE NO BRASIL Nada acontece por acaso e o destino se revela Numa página em branco, num reflexo na janela Tela sem traços, contigo em passos no vazio Sou um barbeo à deriva, sem pôr-te abrir Vou dançando com lobos, num estranho bailado Estou fechado, presente e agarrado ao passado Futuro imaginado, só pode ser junto Senta-te ao meu lado e juntamos dois muros Vaguei tão sozinho no passeio da fama Volta a ter o aconchete da pessoa que se chama A minha alma chama e implora o teu nome Até vejo a minha imagem, os linhas do horizonte Membranças que o tempo não apaga nem leva Sem mudanças, as terras do futuro reserva Tenho zé que neste sonho, então não condensas Chocolate, estou na terra, espera que vejas Sinto a tua presença em toda a parte Sinto a falta imensa de poder abraçar-me Quero levar-te a mar, para sempre, para sempre, para sempre Chocolate, chocolate eternamente Sinto a tua presença em toda a parte Sinto a falta imensa de poder abraçar-me Quero levar-te a mar, para sempre, para sempre Chocolate, chocolate eternamente O dia em que girá-vos ficássemos juntos A vida com o menos curtos e nós com planos louros Lembra-te como se o tempo passasse e nós sempre usos Até quando dormia, espalhávamos os mesmos sonhos Perdem-se imagens na memória Atencipa-se a tua voz, o rosto fica a história Faz andar com as visbaixas a pensar no teu suíço A quem mais jamais estás, para pensar que estás comigo Só estou comigo, sozinho a pensar no que te digo Se és o meu abrigo, quando vasas, onde é que eu fico? Será esta a ciência de quem era? Uma pressão no peito e um nó na garganta As forças perdem-se, mas eu espero Digo-te para nevo a perceber que te quero Quando eu penso Só a saudade me resta, só uma história que acaba Bem, eu espero que seja esta Sinto a tua presença em toda a parte Sinto a falta imensa de poder abraçar-te Quero levar-te e amar-te para sempre, para sempre, para sempre Chocolate, chocolate, eternamente Sinto a tua presença em toda a parte Sinto a falta imensa de poder abraçar-te Quero levar-te e amar-te para sempre, para sempre, para sempre Chocolate, chocolate, eternamente Sinto a tua presença em toda a parte Sinto a falta imensa de poder abraçar-te Quero levar-te e amar-te para sempre, para sempre, para sempre Chocolate, chocolate, eternamente Sinto a tua presença em toda a parte Sinto a falta imensa de poder abraçar-te, quero levar-te e amar-te Para sempre, para sempre, para sempre, chocolate, chocolate, eternamente Vamos, vamos fumar Braços no ar Sinto a tua presença toda à parte Sinto a falta imensa de poder abraçar-te, quero levar-te e amar-te Para sempre, para sempre, chocolate, 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 eternamente DJ Easy Como é que é? Como é que está? Obrigado Como é que é o refrão? Como é que é? Já cantámos ontem Sinto a tua presença em toda a parte Sinto a falta imensa de poder Obrigado.